Olá amigos do canal Faça Você Mesmo Consertos, estou trazendo hoje mais um vídeo para responder perguntas que tem chegado no meu canal. Solte a vinheta e lá vem o vídeo. Amigos, tem chegado muitas perguntas no meu canal sobre a lavadora de alta pressão acionado por escovas. Se você fez todos os procedimentos de deixar sair o ar das mangueiras e mesmo assim a sua lavadora continua oscilando na pressão. Vem comigo, eu vou mostrar para você o que está acontecendo com a sua lavadora. Amigos, como eu já falei para vocês em alguns vídeos que tenho colocado no meu canal, essas lavadoras, elas têm atrito entre peça, a qual eu quero mostrar aqui para vocês agora. Olha só, isso daqui é uma engrenagem que irá acionar os pistões da lavadora e aqui está o pinhão induzido. O que acontece? O induzido vai trabalhar aqui, eu quero mostrar para vocês, olha só. O pinhão do motor, ele que irá girar aqui, vou mostrar aqui para vocês, olha só. Ele que irá girar aqui a engrenagem para acionar aqui os pistões da sua lavadora. O que acontece? Com o decorrer do tempo, essa engrenagem aqui, ela começa a quebrar os dentes. Com isso, ela fica pulando a pressão da sua lavadora. Uma hora ela volta normal, outra hora ela para. Por quê? Porque tem os dentes aqui da engrenagem quebrada. Ou até mesmo o pinhão aqui que quebrou e soltou aqui do... induzido aqui do motor, tá amigos? Por isso que a sua lavadora, ela ficará oscilando a pressão. Se o problema for aqui na engrenagem, tem como você comprar a engrenagem e trocar, tá amigos? Se for aqui no pinhão, não tem conserto, tá amigos? Pois não tem para vender. Se você tiver alguma dúvida, no meu canal tem um vídeo eu trocando aqui a engrenagem dessa lavadora de alta pressão. Todas aquelas que trabalha é acionado por escovas. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, aperte o sininho. Obrigado pessoal, até o próximo vídeo.